Olá turminha, a nossa aula de hoje é sobre a classificação das palavras. De acordo com o número de sílabas, as palavras podem ser classificadas em monossílaba, que apresenta uma única sílaba, dissílaba, ou dissílaba, duas sílabas, trissílabas, palavras que apresentam três sílabas, e polissílabas, palavras que apresentam quatro ou mais que quatro sílabas. Monossílaba, a palavra pé, ela tem quantas sílabas? Pé, apenas uma sílaba. Se fossem separar, teria como separar a palavra pé? Não, ficaria assim, ó, pé, uma única sílaba. Dissílabas, palavras com duas sílabas, dissílabas. A palavra ba, 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 tem quantas sílabas? Ó, vamos contar? Uma, duas. Se fossemos separar a palavra ba, ba, iria ficar ba, ba. Uma sílaba, duas sílabas. Palavras trissílabas, que tem quantas sílabas? Muito bem, três sílabas. A palavra, ó, pi, co, lé. Picolé tem três sílabas. Uma, duas, três. Se fossemos separar a palavra picolé, iria ficar assim, ó. Pi, co, lé. Quantas sílabas? Três. Pi, co, lé. Então, a palavra picolé é trissílaba, porque tem três sílabas. Polissílabas.